Daniel e a Daiane, para o João Sepp dando o seu opa, Patrick Dante também dando boa noite. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vão curtindo, vão comentando, vão compartilhando e fiquem conosco porque nosso programa está apenas começando. Sendo assim, eu quero inicialmente dar boa noite especial para a nossa querida Miss, que está no estúdio conosco, para a Thalia Pinheiro. Thalia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. A Thalia, que também a gente já nos conhece, a Thalia, em outras oportunidades, e que tem feito um trabalho, inclusive, muito especial. Acredito que pode-se dizer, Thalia, não representando só a Candói, mas nos representando também. Tenho certeza que toda a nossa região sente-se muito bem representada por você. Daqui a pouco você vai nos contar essa trajetória também e como foi sair fora do Brasil para trazer um título. Vamos dar o nosso boa noite também para o João Márcio. João, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite também. Boa noite, Regi. É um prazer novamente nós estarmos conversando. E mais uma vez, juntamente com a Thalia, aqui trazendo novidades sobre o Miss e Mr. Candói 2022. É, o João, que também a gente já tem um certo conhecimento. João, já trabalhamos aí, já tive o prazer de fazer parte deste concurso. E nós vamos, então, falar, aprofundar um pouquinho mais o assunto a respeito deste concurso que vai acontecer em dezembro em Candói. Então, Thalia, primeiramente, eu gostaria que você contasse a quem nos acompanha, a quem nos assiste, quem é a Thalia Pinheiro? Thalia Pinheiro é dentista, é uma filha, é uma noiva, ansiosa pelo casamento. Já tem data marcada, Thalia? Já, é fevereiro. Está aí, já. Está contando os dias, já. E eu sou a atual Miss Culture Beauty International Petit, um título internacional que, com muito orgulho e felicidade, eu trouxe para o Brasil, trouxe para a nossa região, que, infelizmente, aqui não tem muitos concursos. Por isso que eu gosto tanto do concurso do Candói, que foi onde eu comecei, e estou junto com o Márcio. E é um dos poucos concursos que a gente tem aqui na nossa região. E foi ali que eu comecei, no mundo Miss. Então, vamos entender um pouquinho. Quando a Thalia fala, Thalia é dentista. Quanto tempo você exerce esta função, esta profissão? Há quase dois anos eu exerço a odontologia. Eu me formei durante a pandemia. E foi um momento difícil, a pandemia. Porém, é uma das minhas paixões. É a profissão que eu escolhi para a minha vida. E você é formada em qual faculdade? Qual o local onde você estudou? Então, eu sou formada pela Uni Guaracá, em Guarapuava. Eu atuo como clínico geral, mas eu tenho as minhas áreas preferenciais, que é a harmonização facial. Trabalho com tratamento de canal, endodontia. E estou cursando já a especialização em ortodontia. Olha só. Acabamos de falar aqui sobre clínica estética. E é algo, Thalia, que está muito procurado, eu diria assim. A questão da beleza, dos cuidados pessoais, do bem-estar pessoal. Acredito que está cada vez mais evidente também. Sim, sim. A cada dia as mulheres procuram mais. Não só mulheres. Homens também têm uma grande procura. Porém, as mulheres, hoje em dia, elas buscam mais o cuidado. Não só facial, mas corporal. Elas têm um cuidado a mais do que alguns anos atrás. Certo. O seu consultório odontológico fica em Candói mesmo? Em Candói. Atendo na clínica Severtuso, que é juntamente com a doutora Carolina. E atendo também uma outra clínica em Candói, que é a Odonta Excelência. Ah, sim. Thalia, contando um pouquinho a respeito da sua vida, da sua família. Como é família para você? Como você costuma olhar para a sua família? Você acha que família é a base de tudo? Com toda certeza. Minha família é bem mais preciosa do que Deus poderia ter me dado. Sem eles, eu não conseguiria, não seria o que eu sou hoje. E não conseguiria chegar onde eu cheguei. Então, tudo que eu tenho, eu devo primeiramente a Deus. E a minha família, os meus pais, a minha irmã, ao meu noivo, meus cunhados, meus sobrinhos, que são a minha base. Então, falando um pouquinho de como foi que você começou essa carreira, como foi que você descobriu que isso também poderia fazer parte da sua vida e você passou, então, a dedicar-se a esta também função, profissão também, que com certeza exige bastante da Thalia como pessoa, como profissional. Então, o mundo Miss, ele começou em 2018. Porém, a minha trajetória nas passarelas começou aos 5 anos de idade. E foi lá que eu descobri que a passarela era o meu lugar. Temos algumas fotos já de você, Evandro? Então, vamos passando algumas fotos já da Thalia aí, pequena, e ela vai comentando. Aí, que idade mais ou menos? Eu tinha 5 anos. Esse foi, eu estava no pré, eu estudava em Foz do Jordão. E foi o meu primeiro desfile, em uma passarela. E, engraçado, que nesse tempo, criança não vê muito ganhar e perder. Eu estava realizada porque eu estava desfilando. Do tanto que eu desfilei aos 7, eu desfilei aos 9, eu desfilei aos 11. Aí, eu tinha acho que 7 para 8 anos. Então, foi o começo de tudo. E eu sempre era apaixonada. Todo desfile que tinha na escola, eu era uma das primeiras a ser inscrita. E o meu primeiro título veio em 2009, que foi como garota colegial. Aí, foi em 2013, que também foi a segunda vez que eu ganhei como garota colegial no Colégio da Paz. A sua residência fica na Paz. Por isso, você estudava em Foz do Jordão, porque fica próximo. Eu morei no interior do Foz do Jordão. Meu pai é agricultor, então, a gente morava no interior. Até perto dos meus 10, 11 anos. Aí, por motivos da minha irmã ter que fazer faculdade, a gente acabou mudando para Paz. Ah, sim. E aí, é o título já na fase adulta, Miss Eco Candói, foi isso? Isso. Aí, foi meu primeiro título como Miss, que foi quem está me coroando, é o Márcio. Eu chamo de João, vocês chamam de Márcio, mas é João Márcio. Está valendo, né? Então, quando eu já estava em uma fase mais adulta, em 2018, também aconteceu a Rainha da Festa do Shark. E foi, eu participei e tive a quarta colocação. Mas, aí, logo após, veio o Miss Eco Candói. E eu acabei participando e acabei levando o título de Miss Eco Candói, que me permitiu representar o Paraná em Cascavel. João, representar Candói em Cascavel. Isso. João, nesse concurso foi onde eu ajudei a apresentar também? Foi nesse, né? Já nesse concurso, em 2018, foi a nossa primeira edição. Na época, a gente tinha fechado a franquia com a Eco, então, por isso se chama Miss Eco Candói. Hoje, já é Miss Candói, porque nós somos uma franquia independente, e a gente vai estar enviando candidatos para as várias franquias. Nesse 2018, a gente fez uma cobertura, que você estava junto, uma cobertura lá dentro do concurso mesmo. Foi feita toda uma transmissão, o pessoal pode assistir. E você ajudou a apresentar o concurso ali, num certo momento em diante, e você estava ali comigo no palco apresentando o concurso. Nossa, foi uma experiência muito legal. Acho que foi o primeiro concurso que eu apresentei. Foi. Foi o meu primeiro também. É? Foi o meu primeiro. Estávamos sendo desafiados juntos lá, então. Lembra quantos candidatos haviam nesse concurso? Nesse concurso, nós tínhamos 17 candidatos. 17 candidatos. E categorias? Nós tínhamos a categoria Miss, que seria a categoria adulta, que seria a Natalia, aparece a Miss, eu não me falo de memória, tinha sete ou oito candidatos. A categoria Mister e a categoria Miss Team. Então, seriam três categorias nessa época, quando a gente iniciou o concurso. E a gente teve três eleitos, Thalia, a Kailaine e o Renan, dos quais foram representar o Candói, então, num concurso estadual. A Kailaine, que inclusive já esteve também aqui no MagMedia, já contou um pouquinho sobre a sua trajetória como Miss, também é lindíssima. Amo demais a Kailaine. É uma beleza rara também e sempre está conosco. E aí, pós-2018, houve mais uma edição, João? Como foi? Isso, houve em 2019, quando a Thalia passou o título de Miss para a Yasmin, que a Yasmin foi vencedora. Você esteve conosco como jurada no concurso. Como jurada. É verdade. Você foi jurada no concurso. Eu não me recordo muito bem as datas, mas eu sei que eu estive lá. Então, em 2018 foi a apresentação e em 2019 foi como jurada. Como jurada. E já em 2018, nós estivemos com 32 candidatos. Nossa, e já aumentou. Já aumentou o número de candidatos. Com as três categorias, Miss, Mister e Miss Team. E sempre é um concurso bastante esperado pelo pessoal, pelo que a gente percebe, não é, João? É um concurso levado muito a sério e o pessoal tem toda uma preparação, não é chegar e desfilar. Então, conta um pouquinho para a gente como você organiza esse concurso, como são os preparativos para chegar até o dia dessa escolha. Olha, Regi, é toda uma expectativa, toda uma logística por trás do concurso. Quem só assiste o concurso lá no momento, pensa que, ah, chegou o grande dia, eu chego lá, desfilo, está ali, desfila, e está ok, quer ganhar, ganhou. Não, a gente tem toda uma programação. A gente parte primeiro da data, que a gente tem que escolher uma data para o concurso, que tem que estar dentro de uma logística para você estar se preparando e as candidatas também poderem ter um tempo de preparação para o concurso. Até porque você não chega do nada e vai desfilar lá para ser uma futura Miss Candói. Existe uma preparação. Por exemplo, este ano. Este ano a data foi escolhida no mês de abril. Já tinham interessados desde o mês de janeiro, desde o ano passado. Então, a gente escolheu a data no mês de abril, fez toda essa logística de divulgação, o pessoal foi se inscrevendo, a gente foi segurando, segurando a divulgação. E chega um momento que você já vai ter que divulgar os candidatos e divulga a data junto. Agora, nossos candidatos já estão na fase de tirar fotos, ensaios fotográficos, o que está acontecendo. Houve uma evolução na época da Thalia, em 2018. Não teve toda essa parte, Thalia. Então, a gente já está pensando como os candidatos futuramente, nos demais concursos que vão participar no Estado ou até nacionalmente, eles já vêm estar preparados. Então, hoje eles já estão participando em sessão de fotos, troca de looks, experimentando looks, para ver o que combina, cores, todo esse processo. Então, esse ano a gente está proporcionando um pouco. O concurso melhorou muito desde 2018. A Thalia participou do nosso primeiro concurso. Então, ela vai ver que hoje a gente já deu um grande passo. Então, o concurso Miss Candói hoje vai estar com 40 candidatos, desde dezembro. Já é um número muito alto. Isso que a gente teve que encerrar as inscrições. Tem muita gente pedindo, por favor, deixa eu participar. Mas, infelizmente, o espaço não nos permite. O horário também é um horário limitado. Você sabe que, para você estar com 40 candidatos, no último concurso, está com 32. Foi duas, três horas de concurso. Então, quanto mais candidatos, é mais tempo. E, sem falar que a gente tem o baile depois do concurso. Então, a gente aproveita e fazer reunir o pessoal para se divertir, para ter o concurso, e depois ter o divertimento com o baile também, o show baile que a gente tem depois do concurso. E existem patrocínios para o pessoal que participa? Qual é a condição que eles têm também nessa participação? Cada um busca um patrocinador X para roupa, maquiagem? Como funciona, João? Olha, a gente procura, sempre desde o primeiro concurso, os looks a gente procurou proporcionar para que a gente tenha o mesmo nível de looks nos concursos. Então, esse ano, o concurso oferece os looks de traje de banho, os looks que a gente vai ter, algumas entradas, um spoiler que o pessoal vai estar, a gente vai ter umas entradas especiais, vai ter duas entradas especiais, vai ter looks já, as lojas estão aí fazendo o trabalho com o pessoal para poder estar vestindo eles. E temos o traje de gala também, que são dois ateliês do Candói, que vão estar vestindo as meninas trajes de gala e os meninos. Então, a gente proporciona para eles praticamente tudo. Só vai do empenho, da dedicação e do foco de cada um poder participar. Também tem os patrocinadores deles, que é o pessoal que faz a produção, o cabelo, a maquiagem, o calçado, que pode providenciar através do patrocínio, mas isso é de cada um de candidatos. Mas o básico, aquilo que precisa para estar no concurso, a organização disponibiliza para todos praticamente tudo. Só ter força de vontade mesmo de estar lá na passarela e conquistar o título. Que legal. Evandro, vou pedir para você colocar o folder aqui desse concurso, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Aí o João vai nos especificar melhor a respeito das categorias e como são divididas cada uma. Então, a Lídia diz que conheceremos os representantes da região nos maiores concursos nacionais. João falou aqui depois, o baile será com o grupo Chama. As inscrições ainda estão abertas, não é, João? Isso, as inscrições a gente acabou já encerrando essa semana. Ah, encerrou essa semana. Já encerrou. Já encerrou esse folder que eu acabei enviando para você, ainda já não é atualizado. Mas encerrou as inscrições. Então, ali no folder a gente tem a Yasmin, que foi a sucessora da Thalia. A Yasmin é de Roupa Clara, só para a gente identificar isso. Isso, Roupa Clara. O Felipe, que é o Mister, que está no centro. E a Nicole, que é a Mistin. Então, a gente usou a imagem deles do ano passado para poder fazer a divulgação nesse ano. A Nicole, que ocupou o cargo que era da Caio? Da Caelane. Isso, ela foi assessora da Caelane. Como o concurso é Miss Candó, a gente tem muito acesso à região, então a gente permite que a região participe do concurso. Porque a procura é muito grande. Esse ano, se a gente fosse abrir as inscrições para toda a região, nós teríamos mais de 20 municípios no concurso. Então, a gente limitou as inscrições, deixamos somente para os municípios da região, para que pudesse participar. Mesmo assim, a gente vai estar com sete municípios participando e com 40 candidatos. Quais são as categorias deste ano? Nós inovamos, a gente acrescentou algumas categorias. Algumas categorias, o pessoal até iniciou, fez toda aquela programação para poder participar, e a gente acabou não tendo inscrições, e a gente, então, acabou, não vai ter essas categorias no concurso. A categoria que nós vamos ter este ano, que é a Mini Miss, que é de 8 a 12 anos. Então, a garotada, as meninas, que estão no sonho, que nem a Thalia começou lá com 5 anos na escola, vai poder estar participando aí na passarela do Miss Candói. A vencedora desse concurso vai estar em um concurso nacional. Em um concurso nacional. Então, em um concurso que é de nível nacional. Já tem a cidade escolhida? Curitiba. Curitiba. A sede do concurso nacional é Curitiba. Então, a vencedora dessa categoria vai estar na cidade de Curitiba. O Mini Miss era uma categoria que, quando a gente encerrou a escritão, a gente teve procura. Só que, como tem toda a logística de preparação, de organização com patrocinadores e tudo, então, a gente não estará fazendo esse ano a categoria Mini Miss. Daí vamos ter a categoria Miss Team, que é a categoria dos 13 aos 18 anos. A gente vai estar com quase 20 meninos da passarela. Nossa, bastante. Nessa categoria, a gente vai estar enviando também uma representante para o concurso nacional, para o Miss Team Nacional, que acontece em São Paulo. E a gente vai estar escolhendo outro representante que vai estar participando do Miss Team Paraná. A outra categoria é a Miss, a categoria Miss, que a gente chama de categoria adulta, que seria a categoria que a Thalia ganhou o primeiro título, em Candói, que é dos 19 aos 27 anos. Essa categoria a gente vai estar enviando para alguns concursos estaduais. Três candidatos vão estar representando o Candói e região nos concursos estaduais. E a categoria Mister, este ano que a gente tem conta com seis municípios participando da categoria, o vencedor vai direto para um concurso nacional também, que vai acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente inovou, trouxe inovação. E como a gente tem uma categoria, o concurso abrange a região, a gente vai estar disponibilizando a oportunidade para os nossos candidatos nos representarem, não somente no Paraná, como também nos concursos nacionais. Olha só. E aí, então, 10 de dezembro vai ser à noite, o concurso vai acontecer. Qual o local em Candói, João? Isso. O concurso em si já vai começar, já começou. As programações já começaram. Como as medidas já estão fazendo toda a prova de looks, fotos oficiais que já estão fazendo para o concurso, daqui a uns dias a gente começa a prova da popularidade, quando o pessoal vai lá, clica na fotinha, ela curta, comenta, compartilha. A gente vai ter disponível daqui a uns dias nas redes do concurso. No dia 9, nós teremos a preliminar do concurso, onde eles vão estar desfilando de traje de banho, e também a entrevista, onde as pessoas demonstram a oratória. A Thalia está aqui, e ela vai poder falar muito da prova da oratória, que é essencial para uma missa. Hoje, uma missa não é somente beleza, não é somente o rostinho bonito, não é somente o corpinho bonito, mas ela precisa ter um conhecimento muito grande e levar uma mensagem. Elas precisam ser inspiradoras. Então, essa é a missa que nós procuramos. Então, muitas meninas, elas pensam, eu vou lá e o seu bonito vai ganhar o concurso. Não. Não é por aí. Não é por aí. E no dia 9, a gente tem essa prova, essa prova onde elas vão poder se apresentar. Dia 9 de novembro? Dia 9 de dezembro. Ah, um dia antes da final. No dia 9, elas chegam lá, fazem a prova de traje de banho, e a prova de entrevista com os jurados. E elas vão poder falar da vida delas, perguntas essenciais que você precisa conhecer uma pessoa, vai estar sendo desenvolvida, e o tema do concurso também que nós temos esse ano, que é a paz mundial. Elas vão poder falar da paz mundial. Então, além da beleza, do corpo bonito, da desenvoltura, elas vão ter que apresentar conteúdos. Porque no concurso estadual, é essencial, na verdade, é essencial você ter uma boa comunicação, ter desenvoltura, poder se comunicar com as pessoas. A Thaliz esteve internacionalmente, ou no concurso nacional mesmo, ou até no estadual, Thalia, você precisa estar se comunicando diretamente com pessoas influentes, pessoas que sabem, que têm conteúdo. Então, você precisa apresentar um conteúdo também. Então, isso é essencial. E daí, isso, a prova acontece no dia 9. Daí, no dia 10, que anteriormente, essas duas provas aconteciam no mesmo dia antes. Então, no dia 10, nós vamos estar fazendo a grande final, onde elas vão estar entrando, fazendo a abertura do concurso, com os looks diferenciados, e, afinal, com o traje de gala e a coroação. Então, vai ser o concurso de vídeo. Agora, nós dividimos no dia 9 e no dia 10, a grande final do concurso. Quando você citou as cidades ali, João, quais os municípios que estarão, lembra? Deixa eu tentar lembrar alguns. Nós temos Mangueirinha. Olha, Mangueirinha temos, que legal. Na categoria Mister, temos Cantagalo, Foz Jordão, Reserva do Iguaçu, Pinhão, Candói, Pato Branco. Nossa, até Pato Branco entrou. Que legal. E, citando um exemplo, se a pessoa ganhadora for de outra cidade que não Candói, alguma categoria ali que seja ganhador, ela representa Candói da mesma forma e a região. E a região. Isso, ela representa Candói e região. A categoria Mister, como já todos os participantes são de várias cidades, então, ele vai receber o título de Mister Paraná, o nosso concurso. Então, ele vai direto para o concurso nacional, ele já vai receber o título de Mister Paraná. Então, ele já vai representar o Paraná. As demais categorias, nós vamos colocar conforme o concurso que vai ser designado para estar representando depois. Mas o Mister, nós conseguimos já ir diretamente para o concurso nacional. E é interessante que nós conseguimos adaptar o concurso, dar uma ajustada aqui e ali, e os nossos representantes vão para os concursos estaduais com as inscrições pagas. A Thalia, quando foi para o concurso estadual, foi com a inscrição paga. Os nossos representantes vão para os concursos estaduais e nacionais com a inscrição paga do concurso. Então, já um dos prêmios, a Thalia sabe que participou, ser Miss, não é fácil, tem que batalhar bastante, tem que ser guerreiro. Então, a premiação do nosso concurso hoje é nós darmos a inscrição para os próximos concursos pagos. E também os ateliês provavelmente vão estar disponibilizando os vestidos já para quem vai estar nos concursos estaduais e nacionais, já nos representando com o look. Então, os gastos vão ser bem limitados futuramente. Facilita bastante. Facilita, né? Com certeza. Na verdade, é um sonho, talvez você pegar e complicar demais esse sonho, daí você vai estar destruindo um sonho que a pessoa construiu por tantos anos, né, Regi? Sim, com certeza. Pessoal, quero mandar mais alguns abraços aqui, quero mandar um abraço para a Ana Almeida. A Ana Almeida falou, me põe lá para participar de novo, será que é do clube? Me põe no zap, Nara. Dá uma conferida se seria isso, se a Ana já era do nosso clube aqui. Ela passou o número do WhatsApp aqui. Abraço também para o Antônio Ferreira, que escreveu Ansiedade a mil. Será que o Antônio é um dos candidatos? Ele é do Pinhão, é candidato a Mister. Ali embaixo tem a Amanda Melridge. Amanda, conheço também, uma querida. Também candidata? A Evelyn também, ali embaixo, é candidata a Miss Team. Tem vários candidatos ali assistindo. Ai, que legal. Abraço também para todos os pessoal. Eu imagino a ansiedade, o coração deve ficar assim, batendo a mil mesmo. Abraço, a Alessandra comentando aqui, abraço para a Ale. Falando que tinha que ter mais desfiles, assim como esse. Era maravilhoso, ela teve o prazer de participar e era muito bom. Temos muitas meninas lindas aqui no município de Mangueirinha. E ela também parabenizou a Thalia. Você é muito linda e talentosa. Sucesso. Eu lembro que aqui nós tínhamos mesmo... Tinha o concurso da garota que representava o baile da soja. Nós tivemos garota Coca-Cola. Houve uma época que teve a garota da Movimento FM. Eu participei desse concurso também. Também já desfilei algumas vezes. O Garota Movimento eu organizei em Candói. Na época foi um dos primeiros concursos que eu organizei. Foi Garota Movimento lá em Candói. E que foi um sucesso. Toda a região foi movimentada. Trouxe bastante visibilidade para as cidades. Achei que foi muito legal. Olha aqui a Fati comentando. O João é um ótimo organizador de eventos. É mesmo. A gente sabe que dá trabalho. E o João trabalha incansavelmente. A Marinês Passos dando boa noite também. A Evelyn Leal. O João comentou aqui também. Já falando maravilhosa para a Thalia. Boa noite para a Catarina Sarturi. Boa noite, Regi. Seja muito bem-vinda. Dona Catarina. Pessoal do nosso Clube Mangue Mídia aqui. Sempre um prazer imenso ter cada um de vocês. Olha o Edilvano Keller. Edilvano. Um abraço para você lá do Candói também. Os colaboradores estão junto comigo. O Ed e a Maria Fernanda sempre estão junto comigo na organização do concurso. Um abração para eles. A Evelyn Leal comentou que a Thalia é merecedora de tudo isso. A Alessandra ainda falou que é uma emoção enorme. A Cleusa Pereira dando boa noite. José Edson está nos assistindo também. Meu colega lá da Cooperativa Codepa. Enfim, pessoal. Temos ainda muita história. Muita coisa boa para contar. Muita vivência da Thalia como Miss. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para conhecer um pouquinho mais como foi a experiência da Thalia indo para um concurso internacional e trazendo este título aqui para o Brasil. Nós voltamos já já. Ginga, movimento, improviso, driblando em diferentes campos. Com confiança, investir na ousadia e dar crédito à superação. Onde o centro de cada jogada é você. Somos a Cressol. Na Loja Sorriso tem! É isso mesmo! A Loja Sorriso Rede Construícia é completa quando o assunto é reforma ou construção da sua casa. Dos utilitários a uma linha completa de ferramentas. Dos fornos a uma linha completa de tintas com as melhores marcas. Dos pisos aos porcelanatos e revestimentos. Dos chuveiros até os modelos de torneiras e os lindos armários de banheiro. Tudo o que você precisa na Loja Sorriso tem! Loja Sorriso e Rede Construícia. Loja Sorriso e Rede Construícia. Em Mangueirinha esperando por você! Eu, Ju Cabalho e o meu amigo Fibra Ruiva estamos aqui para trazer a melhor internet e fibra ótica. Vai, Fibra Ruiva! Ampernet! É ultra velocidade e Wi-Fi em toda casa. Essa nós a garantimos. O Super Zezinho é mais que o supermercado da sua família. É também um ponto de encontro entre amigos. O novo espaço da panificadora chegou para trazer aquele ambiente aconchegante e confortável que o cliente tanto queria. Agora, além das compras, a nova panificadora permite aquele delicioso café, aquele suco natural, aquele lanche feito na hora ou desfrute de um local agradável para uma boa conversa entre amigos. Tudo isso aliado a um amplo estacionamento coberto e as deliciosas carnes e frangos assados servidos todo final de semana. Super Zezinho, o paizão da economia, sempre presente nos grandes eventos. Mais ofertas todo dia, Super Zezinho! Auto posto completo, com qualidade e excelência. Atendimento como você quer, com loja de contenência. Quando o assunto é geração de empregos, a ACIMAN junta-se à busca dos bons profissionais. Atualmente, diversas empresas em Mangueirinha estão com vagas de trabalho abertas e buscam novos colaboradores em diversas áreas. Por isso, desde um jovem à procura do primeiro emprego, até um adulto já com experiência, todos devem ficar atentos sobre a importância das qualificações. O cenário das profissões mudou bastante, porém, o que não mudou em nada é a necessidade constante de qualificação. As oportunidades estão aí. Capacite-se! ACIMAN, construindo pontes, unindo pessoas e valorizando o associativismo. Muito bem, estamos de volta aqui, trazendo mais informações a você que nos acompanha. Eu quero falar agora do nosso parceiro, Tempero Caseiro. O Tempero Caseiro, que também tem todo o diferencial e que realiza também eventos, confraternizações e reuniões. Nós estávamos aqui comentando que já estamos nos aproximando do final do ano. E muitas confraternizações de final de ano são agendadas com as empresas para estar fazendo o fechamento do ano como uma celebração. Então, está aí uma opção, o espaço do Tempero Caseiro, para você reunir a sua equipe neste restaurante mais que agradável, com deliciosos temperos e delícias preparados pelo Cacá, por toda a sua equipe. Então, fica uma dica aí para a realização de eventos, confraternização e reuniões, para você conversar com o Cacá e estar agendando. Tempero Caseiro fica na Avenida Souza Naves, 114, telefone para contato, para reservas, é o 46-999-33-7657. Quero falar aqui também, Evandro, de mais um grande parceiro nosso, que é a Imobrasil. A Imobrasil, inclusive, que nós temos algumas imagens para estar falando aí, está com áudio esse, Lucas? Então, nós vamos trazer aí o espaço do Colinas do Mar com a Cipriane Construtora. Vamos acompanhar, então. Vamos lá. 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 Está aí então uma opção com um apartamento, opção de compra de apartamento no Colinas do Mar com a Cipriane Construtora. Vamos lá. 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 onde eu obtive a quarta colocação. E foi nesse momento que eu fiquei pensando, será que eu continuo ou será que eu paro? Porque até então na nossa região não tinha concursos de Miss. E o máximo que tinha ali em Candóia era a Rainha da Festa do Charque. E eu obtive a quarta colocação e fiquei muito frustrada com aquilo, porque todo mundo que entra em uma competição entra para ganhar. Mas foi ali que eu comecei a amadurecer. E eu fui mais preparada para o Miss, que foi, se eu não me engano, a Rainha da Festa do Charque foi em maio, e o Miss foi em setembro. Foi mais finalzinho do ano. Aqui foi recentemente, foi começo do ano, e onde eu ganhei o título nacional. Foi o Miss Brasil Petite de Las Américas, que aconteceu em fevereiro. E aí foi o mais recente de todos, que foi agora em setembro, que foi em Punta Cana, na República Dominicana, que eu conquistei o título internacional. Esse Miss Petite, só para a gente entender, o que significa Miss Petite, Thalia? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês saberem como eu me descobri no Miss Petite. Eu participei de alguns concursos onde eu representei a minha cidade, Candói, participei de dois concursos estaduais, e participei de um concurso nacional. E eu percebia que eu chegava, e eu não conseguia me destacar com as outras candidatas. Porque alguns concursos exigem 1,70, 1,75 de altura. E eu era muito baixinha. E até então eu não conhecia a categoria Petite. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,64. E a categoria Petite é destinada exatamente a mulheres baixinhas, até 1,65 de altura. Então eu chegava nesses concursos, e eu não conseguia me destacar com as outras candidatas. Foi apenas em 2021 que eu conheci a categoria Petite, e eu fui convidada a representar o Paraná. E por conta da pandemia, não teve concurso, eu fui aclamada como Miss Petite Paraná de Las Américas. E eu representei o Paraná início do ano, no concurso nacional, que foi o Miss Brasil Petite Paraná de Las Américas, que teve as outras categorias. E eu acabei vencendo. E me veio a oportunidade de representar o Brasil em um concurso internacional. Aí eu fui representando o Brasil nessa categoria, que é das baixinhas. E como foi ir até a Punta Cana, todo o trâmite, houve todo um apoio da organização do concurso, para você ir para esse outro país, participar. Nos conte um pouco também desse desafio que foi estar lá participando. Até então, eu não conseguia me ver como, além de um Miss Brasil. E quando veio a oportunidade de eu representar o Brasil em um concurso internacional, eu fiquei na dúvida, será que eu vou? É outra língua? É muito gasto? Vários pontos. E foi nesse momento que eu digo que a família é tudo. Foi nesse momento que a minha família falou, não, você vai, você chegou até aqui, você vai mais longe ainda. E eu tive uma preparação intensa para o Miss Internacional. E eu venci em fevereiro, e o Miss foi agora em setembro. Então, eu tive alguns meses para ter essa preparação. Os custos foram bem altos, eu consegui bastante patrocínio da minha cidade. Consegui patrocínio também do meu traje típico, que veio de São Paulo. Vamos mostrar aqui, para você já aproveitar e falar, Evandro, o traje que a Thalia usou nesse concurso, até gostaria que você falasse já um pouquinho o porquê da escolha desse traje. O que ele representava? Então, esse é o traje da Carmen Miranda. Foi inspirado em Carmen Miranda. Carmen Miranda nasceu em Portugal, porém, ela veio ainda beber para o Brasil, e ela se considerava brasileira. E ela foi a primeira mulher a exportar a música brasileira ao estrangeiro. Então, ela era uma mulher que sempre quis quebrar padrões. E, na época, uma mulher chegar tão longe era raro. Então, ela já começou quebrando padrões. E é isso que eu, como Miss, gosto de fazer. Eu gosto de quebrar padrões e gosto de mostrar que, independente de altura, peso, cor, as mulheres, cada uma tem a sua beleza. Vivemos num mundo que temos uma diversidade. A beleza é diversa. Então, eu me inspirei no traje dela por conta disso. Esse era um dos momentos lá no concurso onde tinha a roupa típica do seu país. Isso. Então, como o Márcio acabou falando, o concurso não é só no dia, vou lá, desfilo e acabou. Geralmente, o concurso nacional, como o concurso internacional, a gente chama de confinamento. Eu cheguei na quarta-feira, começou o concurso, e ele se finalizou, o internacional, na sexta-feira. E, durante esse período, eles ficam em tensas avaliações. Como você se porta perante as outras candidatas. É a tua oratória, que é a parte que toda a Miss mais teme, é o momento da entrevista. Eles verem também prova de corpo, melhor corpo, etiqueta. Então, são vários pontos que eles avaliam. Afinal, realmente, é o que fecha tudo ali, que a gente demonstra mais a beleza. Porque os outros requisitos, eles já avaliaram em dias anteriores. Então, essas fotos que estão passando, são de todos os looks. Então, a República Dominicana, esses concursos internacionais da América, eles gostam muito de cores. Eles gostam muito de mostrar. São concursos latinos, que a gente diz. O Márcio. Então, cores fortes, algo que chame a atenção. Para a entrevista, esse foi o meu look de entrevista, eu quis uma cor mais clean, para representar uma tranquilidade. Esse foi o meu traje para a prova de corpo da entrevista. Aí, foram as fotos, durante a prova de fotos. Aí, foi em um dos ensaios que a gente teve. Então, são vários momentos que a gente vive. Esse foi um concurso em 2019, que foi o primeiro concurso nacional que eu participei, representando o Paraná. E esse foi no início do ano, na prova de popularidade, a qual eu conquistei o título também de mídia social no concurso nacional. Aí, o traje de banho? Aqui foi na final, já do internacional, em traje de banho. Então, pode ver que a maioria das minhas roupas, elas tinham bastante tecido, tinham bastante coisas que chamassem a atenção dos jurados. Então, eu gosto disso, sempre gostei, porque eu consigo mostrar uma passarela a mais com esses acessórios. Aí, foi em 2019, eu conquistei o título de Miss Simpatia Terra Paraná, em um concurso estadual. E esse foi o primeiro concurso estadual que eu participei, representando o CANDOI. Ao todo, Thalia, quantas conquistas você tem no seu histórico? Eu vi que, em uma foto ali, não sei se o Evandro consegue colocar, tem várias faixas. Quantos são, ao todo, os seus concursos conquistados? São 12 faixas. Então, começou desde, como eu falei, começou tudo lá nos desfiles colegiais. Aí, eu fui para títulos municipais, tenho dois títulos estaduais, um título nacional, tenho também o título de mídia social, como foi a pessoa mais engajada durante o concurso com as mídias sociais. Título que eu consegui internacionalmente também, eu conquistei o título de popularidade no concurso internacional, como a foto mais curtida, o vídeo mais curtido, mais visto. Então, apesar de a gente morar em uma cidade pequena, o pessoal me deu um apoio muito grande. Eu ganhei com mais de mil curtidas na frente das outras candidatas. Então, eu tive dois títulos de popularidade, e tenho o título nacional e o internacional. Agora, você falava ali da questão das cores, dos looks, das opções. Você teve alguma profissional que te acompanhou também, para que você fizesse a escolha certa de cada peça, as cores que mais destacavam, as cores que te valorizavam mais? Teve algum trabalho assim também? Sim, essa foi a parte da coordenação nacional. Então, a Bárbara e a Ana, que são as minhas coordenadoras nacionais, e elas me deram muito apoio, muita ajuda, elas mostraram o que um concurso latino buscava. Além disso, eu fiz aulas de passarelas destinadas a concursos latinos. Então, era uma passarela que concursos latinos prezam. E são vários requisitos, a questão de maquiagem também, cabelo. Então, foi tudo... Foi muito estudado para mim chegar lá. A gente estudou o concurso, viu o que ele buscava para mim apresentar o que eles queriam. E para você poder estar cuidando do teu visual, você teve alguma profissional te acompanhando lá? Ou você mesmo, quem cuidava do cabelo, da maquiagem, como funcionava? Não, eu tenho uma pessoa na minha vida que é uma benção. Eu conheci ela há pouco tempo. Eu digo que ela é uma pessoa, uma benção, porque ela foi enviada de Deus para mim. A gente se conheceu ano passado. Ela é da Paz também. E eu acabei... Temos afinidade uma com a outra e com o trabalho dela. Até foi ela que me produziu para hoje. E ela... Quem é essa pessoa? Essa pessoa se chama Luana Gonçalves. E é uma pessoa maravilhosa. E quando eu fui para o concurso nacional, eu fiz o convite para ela. E eu fiz o convite assim... Eu não tenho condições de pagar maquiagem, mas eu pago hotel. Falei, isso eu consigo, porque eu tinha patrocínios. Eu falei, parcerias. É isso que eu falo. Ela divulgou o trabalho dela e ela me ajudou. E no concurso nacional foi um arraso, porque as maquiagens dela são fantásticas. E essa parceria continuou no internacional. Eu consegui parceiros para cobrir os gastos dela. E novamente eu falei, Luana, vamos comigo. E ela foi. Então, quem me produziu cabelo, maquiagem, ela me ajudava na escolha das roupas também. Ela me ajudou muito. Então, ela era quem fazia toda a parte de maquiagem, cabelo. Ela que me produzia. E isso é importante. Parceria tudo na vida. Sim, ela é uma pessoa maravilhosa. Tive outros parceiros também que me ajudaram. Eu digo muito que um dos meus maiores parceiros são os meus pais, que eles me ajudaram muito nessa ida à República Dominicana. Tive bastante comércio do Candói. Infelizmente, a prefeitura de Foz do Jordão e Candói, quem eu busquei ajuda, infelizmente, por conta de ser... Não é fácil a gente conseguir. Eu não tive ajuda, mas o comércio local ajudou muito. Que legal. E quem te acompanhou em Punta Cana? A minha maquiadora, o meu noivo, que sem ele... Gente, ele é o meu maior apoiador. Ele já está pensando no próximo concurso, que eu vou participar. Isso é muito bom também. Aí é minha irmã e meu cunhado. Em Punta Cana também, não sei se você sabe, depois do concurso, a gente enfrentou um furacão. Não! Nossa! Apenas um furacão. Então, após o concurso que foi na sexta, a República Dominicana foi atingida por um furacão no domingo. Notando que era para a gente voltar na segunda, e o avião brasileiro não pôde ir buscar os passageiros, que estavam lá, por conta da intensa chuva que deu o furacão. Já tinha passado, mas estava com muita chuva. A gente acabou retornando só na quarta-feira. Nossa! Que desafio! Acho que o maior ainda do que o medo do concurso. O concurso, exatamente. Então, eu sempre digo que a vitória vem. Então, quem conhece a minha trajetória, foram dois concursos estaduais, o qual eu não ganhei. Então, foram dois concursos nacionais, um eu ganhei e o outro não. Então, eu sempre digo para as meninas assim, não é na primeira derrota que a gente para. Então, quem conhece a minha trajetória, o João esteve comigo durante todos os momentos. Então, ele sabe que não é fácil. A gente tem que persistir, realmente. E tem que correr atrás. Nada vem de graça. Sim, com certeza. Isso é prova de que ter força de vontade, esse apoio, essa base, são essenciais, sem sombra de dúvidas. João, agora falando mais um pouquinho contigo, João, que também, além de organizador de eventos, divide-se com outras funções como enfermeiro. É isso, João? Então, também é um desafio muito grande você organizar um evento, dividir com o seu trabalho ali diariamente. Como que é para você conseguir focar num evento tão grandioso que envolve tantas pessoas e ainda dividir com mais funções? O pessoal brinca comigo e diz como você tem tempo para tudo isso? Eu não tenho, mas eu arranjo. Na verdade, a vida foi proporcionando esses momentos. Os concursos são uma coisa que eu gosto. Eu tenho uma página no Instagram que é bem movimentada, influencia muito a página. A gente é chamado de Missólogo, essa página de concursos. Eu me identifico muito com os concursos. No entanto, só nesse ano, até dezembro eu vou ser jurado em mais de 12 concursos de beleza no estado do Paraná. Já fui jurado em concursos nacionais. Então, o concurso me identifico. O pessoal fala, mas como é que você arruma tanto tempo para isso? Eu falei assim, mas eu tenho que arrumar tempo, porque é uma coisa que eu gosto. E quando você faz uma coisa que você gosta, você procura proporcionar e fazê-la da melhor forma possível. Então, eu tenho a minha vida profissional na área da saúde, na qual eu trabalho na Secretaria Municipal de Candói, e tenho a parte do meu lazer, que é um trabalho enganjado, que é fazer o concurso acontecer e valer a pena para quem participa. Com certeza. João, falando também um pouquinho dos critérios, já que você citou enquanto jurado. Como são feitas as escolhas dos jurados? Qual é a equipe que faz essa escolha? E o que o jurado precisa ter? Qual é o olhar que o jurado precisa ter na hora de também colocar a sua pontuação nos requisitos de cada miss ou mister que entra na passarela? Desde o momento em que nós somos convidados a ser jurados, Regi, nós procuramos conhecer os candidatos. Assim como acontece nos nossos concursos municipais, estadual, nacional, que você é convidado para ser jurado. Então, você começa a conhecer os candidatos pela repercussão, como eles se comportam em uma rede social. Como ele se comporta, qual é a mensagem que ele quer transmitir através da sua rede social, qual é a sua influência na sua rede social. E você vai conhecendo os candidatos desde esse momento. Depois até chegar o momento, tipo do confinamento, que a Nathalie já explicou, que todo concurso tem um confinamento, e todo concurso é um concurso diferente do outro. Você estuda o concurso, como a Nathalie falou, ela estudou o concurso da República Dominicana, que é um concurso latino, que é um concurso que exige várias posturas diferentes. Existe, como ela falou, das cores fortes dos trajes, uma postura presente. Então, tipo, cada concurso tem uma postura. Como nós somos um concurso de base, Candó é um concurso de base, onde começa tudo. Então, tipo, você tem que estar preparado para qualquer concurso que vinha depois. Então, a gente deixa bem claro. A beleza, ela conta a ponto. A tua desvoltura na passarela, como você se comporta em uma passarela, como você se comporta diante de uma plateia, que são aproximadamente 600, 700 pessoas que devem estar no centro cultural. Qual é o momento que você se destaca, ou por que você se destaca, a roupa que você escolhe para estar vestindo. Ela te acrescenta, ela te tira, ela te... Tem todos esses esquisitos que podem te tirar até a coroa do título, tirar o título teu. Então, a menina tem que estar muito preparada. E todas essas informações, nós passamos para os candidatos. Todas as informações, os candidatos recebem. A organização procura passar para os candidatos como eles devem se preparar. Então, no concurso, a gente vai estar avaliando a beleza, a desvoltura, a simpatia, que a pessoa tem que ser simpática, a oratória e o desenvolvimento da passarela. A passarela é essencial para que você venha dar aquele impacto. A tua beleza faz parte do conjunto. E a tua oratória é a mensagem que você quer transmitir. Então, tem todo esse conjunto que vai fazer a futura Miss Candói, como a Thalia, até onde a Thalia chegou. Eu achei tão interessante que... Eu não me lembro bem a frase que a Thalia usou na pergunta final, Thalia. Em Punta Cana? Em Punta Cana. Mas é uma coisa bem impactante. Quando eu publiquei no Momento Miss, a Thalia falando... Teve transmissão ao vivo do concurso em Punta Cana? Teve. Como foi? Teve. Eu coloquei, tipo assim, repercutiu, porque teve muita gente que mandou mensagem. Nossa, ela ganhou o concurso. Tipo assim, se ela fez um concurso, não sei como foi o concurso dela, mas ela me chamou muita atenção como ela se comportou neste momento que ela falou. Que você falou que você era a mensagem das mulheres. Uma coisa assim, não tenho lembrança. Então, é a mensagem que eu trago sempre, que é a minha mensagem, é o meu propósito de Miss, que é quebrar padrões e mostrar que, independente da cor, da altura, do peso, cada uma tem a sua beleza. E a gente tem que aceitar, cada uma... A gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar e se gostar da forma que a gente é. Então, essa foi a mensagem que eu sempre quis levar para todas as mulheres, principalmente para as mulheres. E na minha mensagem final eu falei que eu queria ter uma voz, agora internacional, não só nacional. Porque nacional eu já tinha conquistado, eu queria ter uma voz internacional e levar essa mensagem para o resto do mundo. Porque você acredita, nós que organizamos o concurso, nós acreditamos que todas as mulheres podem. Ela pode ser bonita, ela pode ser linda, ela pode ser o que ela quiser. Tipo, ela precisa se empoderar, ela precisa transmitir alguma mensagem. Às vezes você convida, tipo, teve várias meninas que mandaram mensagem, ah, eu queria ser miss, mas eu não tenho coragem, porque eu sou feia, ou o meu corpo é isso, o meu corpo é aquilo, eu não tenho perfil. Elas olham, tipo assim, ah, eu queria ser linda igual a Thalia. Eu falei assim, mas você pode ser. Primeiro você tem que acreditar em você mesmo. E essa mensagem que a Thalia trouxe do concurso foi uma mensagem que repercutiu. Nós que trabalhamos na parte do concurso, que somos chamados missólogos, então, tipo, o pessoal ficou, nossa, ela falou aquilo que todas as mulheres precisavam ouvir. Trouxe um empoderamento feminino também, com essa frase. Isso, tipo, foi uma coisa essencial. E é essa mensagem que a gente quer transmitir através dos concursos. Todo mundo pode. Todo mundo pode conquistar um misscandói, todo mundo pode chegar a um concurso internacional. As pessoas têm que lutar, batalhar e correr atrás dos seus objetivos. Não é só contar com a sorte, né? Isso, não existe sorte. Infelizmente, não tem... Não existe mágica, né? É, não existe. E hoje também a gente conta até com categorias para mulheres com mais idade. Então, algumas pessoas acham, falam, não, mas isso é só para quem tem seus 20 anos. Não, a gente tem categoria, né? Categoria missis, que é acima de 20... 28? 28. Então, algumas mulheres que talvez antes não podiam. E também mulheres casadas, mulheres com filhos. Então, não existe hoje algo que diga, não, você não pode. Você, os concursos hoje, cada categoria é destinada para todas as mulheres. É, porque já houve um certo preconceito, me corrijam se eu estiver errada, com relação a mulheres casadas, a mulheres com filhos. Tipo, ah, a tua fase já passou, já não pode mais. Acho que hoje também já é um paradigma que está sendo quebrado, né? O concurso referência para todos os concursos que existem hoje é o Miss Universo, certo? Todos os concursos hoje existem em referência ao Miss Universo. O Miss Universo, esse ano, ele quebrou todo o paradigma. Hoje o Miss Universo, ele divulgou um novo regulamento onde a mulher casada, a mulher mãe, pode participar do concurso Miss Universo. Então, automaticamente, está aberto para praticamente quase todos os concursos a participação da mulher. Independente da faixa etária, tipo, acima dos 18 anos, ela pode participar com uma mulher casada e sendo mãe. Então, a referência dos concursos hoje, ela já mudou o foco. Então, toda mulher hoje, ela pode ser Miss. Olha só, que legal. Pessoal, nós estamos conhecendo um pouco da história aqui da Thalia Pinheiro, conversando também com o João Márcio, falando sobre esse mundo de concursos, de Miss, sobre todos os desafios e as conquistas que têm sido abraçadas pela Thalia, as oportunidades que ela tem conquistado com isso, todo o trabalho também do João Márcio em volta destes concursos que vêm sendo realizados em Candói, mas que vêm a nível Brasil e a nível mundo. Nós vamos, daqui a pouco, conversar um pouco mais com eles. Vamos para um rápido intervalo e já, já, nós voltamos. Há mais de três décadas, a família Somense representa a tradição em qualidade na fabricação de móveis em Mangueirinha e região. Projetos personalizados com móveis sob medida para todo e qualquer ambiente de sua casa ou empresa. Fabricação própria com mão de obra especializada. Materiais de primeira, com entrega no prazo e garantia nos serviços. Preço justo e condições facilitadas de pagamento. Somense Imóveis, em Mangueirinha no Parque Industrial. Tradição e excelência em tudo o que se faz. Na hora de fazer sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da equipe da CFC Mangueirinha. Habilitamos condutores em todas as categorias. Aprenda a dirigir com aulas teóricas online e presenciais, instrutores qualificados, veículos novos e pista própria para motos. Serviços de renovação, emissão de CNH definitiva e reciclagem de condutor em frator. Um recado para você que está assistindo a live do Mangueirinha. Você economizou seu dinheiro e finalmente chegou à conclusão que quer construir a sua casa. Só que está sem tempo de ver orçamento, não tem o projeto, não sabe nem por onde começar. Eu quero falar para você que quem pode te dar uma força muito grande é o Cassiano Gême. O Cassiano, ele é arquiteto e ele tem a Gême Empreendimentos. Ele tem a possibilidade de fazer absolutamente tudo para você. Desde a compra de materiais, ver o pedreiro que vai construir, ver onde vai ser comprado tudo o que precisa para a sua casa e fazer aquele projeto do jeito que você gosta. Gême Empreendimentos, parceiro aqui da live do Mangueirinha. Em Mungueirinha, todo dia e hora, pizzaria da hora. Pizzaria da hora, 3, 2, 4, 3, 24, 23. Pizzaria da hora. Vem com a gente, vai, vai. Mangueirinha. Recebo aqui informações que começou o clássico do Corinthians e Flamengo, onde meu colega Aísla Monteiro está ao vivo e a cores lá, assistindo e torcendo pelo seu querido Corinthians. E o Evandro falou que, por enquanto, está 0x0, mas está 0x0 porque estão só cantando o hino, por enquanto. Então, vamos ver qual será o resultado final deste jogão de bola, deste grande clássico Corinthians e Flamengo. E por aqui, o Mangueirinha também teve clássico hoje do nosso querido MEC contra São Miguel. recebemos informação que o jogo terminou empatado em 3x3. Então, o Mangueirinha, o querido MEC contra São Miguel, terminou o empate, então, em 3x3. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui também. Quero mandar o meu alô para Andressa Santos. Andressa Santos falando aqui, Deus abençoe você, Rege, todos nós. Abraço, amém, Andressa. Parabenizando também aí pela programação. Abraço para a Cleusa Pereira, também está aqui conosco. A Ana Silva, a Marisete da Silva, a Érica Silva. Muito obrigada também pela companhia de vocês aqui em nossa live nesta quarta-feira, feriadão, né? Abraço para a Silvana Santos. Alô, Sil, saudades. Tudo de bom para você. Vejo a Daiane Gomes de Souza, a Leonete Fiorgraminho, Mari Gomides, a Mari que é lá de Candói também, agora está empreendendo aqui em Mangueirinha, né, Mari? Vamos marcar um cafezinho para a gente se conhecer pessoalmente. Abraço para a Evelyn, para toda a sua equipe, para o pessoal muito querido também, né? O pessoal de Candói que também está empreendendo agora aqui em Mangueirinha. Quero falar neste momento, Evandro, da nossa parceira Funerária Jerusalém, que está também falando e trazendo aqui sobre o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Prevenir é um ato de amor com você, seu corpo e com todos que te amam. A Funerária Jerusalém, cuidando com amor e carinho, quem você mais ama e também lembrando, né, deste mês de outubro com a campanha Outubro Rosa. Funerária Jerusalém, da nossa querida amiga Jaque, também o Nego, o Christian, é uma equipe sensacional lá, trabalhando com muito profissionalismo. O telefone para contato é o 46-999-37-7391, um dos telefones para contato, ou telefone fixo 3243-2410. Vamos falar também das promoções da semana da Farmácia Ultrapopular. Nós temos aí algumas promoções também para esta semana, que você encontra com aquele desconto mais que especial. Temos, então, tintura Celticolor 5.0 castanho claro, de R$ 14,99 por R$ 12,99, Kit Sabonete Líquido Derma One com duas unidades, 200 ml cada, de R$ 14,99 por R$ 9,99. Ainda Enxaguante Bucal OAS, será que é assim? Está ali agora, fiquei em dúvida, você que é odontóloga, conhece essa marca? OAS Fresh, menta refrescante, então, com 250 ml, de R$ 7,99 por R$ 5,99. E Kit Dove SH 400 ml, mais condicionador 200 ml, todas as fragrâncias, de R$ 29,99 por apenas R$ 24,99. Então, são algumas das promoções que você encontra aí na Ultrapopular, que fica na Avenida Iguaçu, ao lado da Ampernet, aqui no centro de Mangueirinha. A Ultrapopular, que é a farmácia mais barata do Brasil. Olha, estou tentando não rir, mas está muito engraçado ver meu colega Lucas e o Evandro hoje. Esses meninos resolveram ir para a academia, gente, resolveram ficar fitness agora. E está um tal de manca para lá e dói na perna para cá. Mas é assim mesmo. Faz quanto tempo que vocês começaram, Lucas? Duas semanas. É só o começo da sofrência. Daqui a pouco piora. Não, daqui a pouco a tendência é melhorar. Acostumar. É assim mesmo. Sei bem como é. Mas que está engraçado, está. Eu estava tentando ficar sério enquanto eu falava e o Lucas estava aqui sofrendo para me mexer na cadeira ali com a dor na perna. Está cômico. Vamos falar então de mais um parceiro nosso que é a Guardians Monitoramento. A Guardians Monitoramento desejando um feliz dia das crianças a todas as crianças. Então seja mais como as crianças que nunca deixam de voar nas asas da sua imaginação sem limites. Guardians Monitoramento é seu patrimônio seguro e, claro, cuidando muito bem da sua casa, do seu comércio, da sua família, das suas crianças também. Faça um orçamento e converse com a equipe da Guardians Monitoramento através do 463243-1637. Muito bem, vamos então retornando à conversa com os nossos convidados da noite e Thalia. Eu gostaria de saber de você os cuidados, aqui falamos das dores do Lucas, do Evandro, da nossa equipe aqui indo à academia. Eu gostaria de saber quais são os cuidados que você tem com o seu corpo, com a sua alimentação, se você frequenta regularmente a academia, faz alguma atividade física, tem acompanhamento nutricional. Como você cuida dessa questão também enquanto Miss, que está aí sempre concorrendo e precisando ter esses cuidados? Então, como a gente já comentou, eu tenho parceiros, parceria é vida. Então, eu tenho a minha personal, eu frequento a academia três vezes na semana, faço acompanhamento com o nutricionista, tenho o cuidado facial com a minha esteticista e a Luana, a Luana, toda Luana. A Luana também, ela fazia o cuidado corporal, porque ela é fisioterapeuta, além de maquiadora. Eu dizia que ela era a minha assessora, a minha maquiadora, a minha cabeleireira, a minha fisioterapeuta, é tudo que... Veio no combo ali. Sim, fotógrafa, tudo. Ela era a pessoa que me ajudava também no cuidado corporal. E a questão de alimentação, como que você é regrada, assim, na alimentação, como você cuida disso? Então, agora, pós-concurso, eu estou aproveitando tudo que eu não aproveitei. Dá para dar uma jacada com isso. Nos últimos dias, eu posso dizer que eu não estou seguindo uma dieta, mas eu tenho cuidado, sim, principalmente perto do... Quando eu estou em preparação, perto do concurso, cuidado com o carboidrato, com o amado refrigerante. Então, eu dou bastante cortes em alguns tipos de alimento. Mas, durante o concurso, quando você está em confinamento, também, a sua alimentação é péssima. Eu digo que é péssima, porque você tem que ter o cuidado para não inchar, para não ter retenção de líquido e tudo mais. Então, tem um cuidado bem intenso durante a preparação para o concurso. Você se... Como você se observa? Como você se olha? Como uma pessoa que, quando vê ali um pneuzinho, uma gordurinha, já preocupa? Ou você é mais tranquila quanto a isso? Como você se vê, se observa também? Então, assim, eu tenho uma luta para ganho de peso. Então, até algum tempo atrás, eu era... Eu tinha baixo peso. Então, eu sofria muito por conta disso. Então, às vezes, muitas pessoas falam que perder peso é muito difícil, mas ganhar também é muito difícil. Então, faz pouco tempo que eu consegui o meu peso ideal, que não seria nem por questão estética, mas sim por saúde. Então, eu não sou muito paranoica. Se eu ganho uns quilinhos, eu até fico feliz nesse quesito. Agora, quando eu começo a perder peso, aí eu fico preocupada por conta da minha saúde. Isso, para você, é algo que... Você vê como perdendo peso se torna algo negativo quando você está próximo a um concurso? Porque seria assim, ah, eu estou com o corpo ideal agora, perdeu o peso. Você acha que isso também te prejudica? Porque quando falamos ganhou o peso, mas no teu caso, quando perdeu, que é a tua facilidade, também tende a prejudicar. É muito explícita essa questão de ganho, perca de peso e tal? Como que é? Por conta da minha alimentação, então, o meu ganho de peso seria com academia, então, seria ganho de massa magra. Então, quando eu faço essa perda de peso, sem querer, eu acabo sentindo, eu fico chateada porque não era o que eu planejava. E durante a preparação do concurso, isso é bem frequente acontecer. Bate o nervosismo. Por conta que quando eu fico nervosa, eu não tenho fome. Então, às vezes, eu passo um dia todo sem comer e não sinto falta da alimentação. Então, acaba acontecendo. Mas eu não sou muito paranoica com essa questão de peso. Claro que a gente fica um pouquinho chateada, mas eu tento recuperar. Principalmente, perto do concurso, a gente não pode se deixar bater por nada. Se qualquer motivo, se você se deixar bater, você é ladeira abaixo. E tende a transparecer isso. Exatamente. Agora, João, falando dessa questão de peso, vocês, enquanto organizadores, isso tem uma avaliação quando acontecem, por exemplo, os concursos Miss Brasil, que a gente sempre ouviu falar muito que a Miss tem que ser magrela, isso e aquilo. Para vocês, isso ainda é algo bem importante nesse conjunto? Ou já é mais tranquilo nos dias atuais? Como vocês veem isso? Agora, com essa quebra de paradigma, de modelos que existiam nos concursos antigos, isso já não é tão essencial. No entanto, a gente teve concursos internacionais que a gente teve Miss, digamos que o pessoal acha fora do peso, a mais. Então, hoje já não é mais paradigma. É fissura de Miss. É obsessão de Miss. Pensar assim, eu vou ser Miss, eu tenho que estar... Mas é bonito você ver uma Miss ali com o corpo, que se cuida, porque automaticamente você está ali no seu peso ideal, é sinal que você cuida, você tem uma vida saudável. Isso é essencial para uma Miss que tem uma vida corrida. Quando você entra no confinamento, são vários dias de confinamento, que você fica ali escasso para tudo. Então, tudo que você puder adquirir de conhecimento nessa parte, é essencial para que você possa fazer um bom concurso. Então, não é necessidade de a candidata ou a Miss ficar fissurada nisso. Mas tudo aquilo que é saudável faz bem para a Miss mesmo, dentro do concurso que ela vai participar. Agora, Thalia, falando em especial desse concurso que você representou o Brasil em Punta Cana. Como foi que você se preparou no sentido... Você nos disse que estudou o concurso, mas de que forma você estudou o concurso? Como mais ou menos você sabia quais seriam as perguntas feitas para esta oratória? O que especificamente você estudou para estar fazendo essa oratória no momento das perguntas? Então, primeiramente, eu estudei o que um concurso latino busca. Então, como a gente já comentou com o João, ele gosta muito de cor, muito de extravagância, de presença. Após isso, eu estudei o concurso. Então, eu vi os anos anteriores do concurso, o que as candidatas que venceram, o que elas tinham de diferente das demais? O que o concurso preza? Então, esse concurso preza pela cultura, pela beleza e cultura. Então, de que forma eu poderia mostrar a cultura do Brasil? O que eles queriam com essa mostrar a cultura? Então, foi isso que eu estudei. Eu fiz aula de passarela voltada somente para esse tipo de concurso. Então, foi essa parte que eu digo que eu estudei o concurso. A oratória deles, eles fazem perguntas no geral. E, notando que as minhas perguntas foram um pouco polêmicas, porque eles perguntaram sobre a pandemia, sobre a saúde mental e socioeconômica, e perguntaram sobre as favelas do Brasil. Então, são perguntas, principalmente relacionadas ao Brasil, que só eu saberia responder. Sem falar que era em outra língua, né? Que era em espanhol. Ah, era em outra língua. Era em outra língua. Então, acho que o momento do concurso que eu sabia, né? Que eu teria que responder tudo em espanhol. Então, acho que era o momento que eu fiquei mais nervosa. A oratória, como a gente já comentou, é o momento, acho que, mais tenso do concurso. Porque é nesse momento que você tem que mostrar o teu propósito. Qual é o teu propósito como Miss? O que você quer mostrar para as outras pessoas? Por que você quer ganhar o título? Então, é esse momento que é o momento mais complicado e mais tenso das candidatas. E, no meu caso, ainda era em outra língua. E você estudou espanhol? Você tinha conhecimento? Como foi para você? Então, a entrevista, ela... Eu tenho um espanhol básico. Então, para mim compreender o que eles falavam, eu compreendia perfeitamente. Agora, você falar, eu tinha um pouco mais de calma para falar, porque eu tinha que pensar em cada palavra. E, por eles saberem que as pessoas vêm de fora, vêm de outros países, eles meio que não dão tanta... Ah, não, tem que falar espanhol. Não foi uma exigência de falar perfeitamente. Exatamente. Então, eu tive também a minha tradutora, que era a minha coordenadora, que ela ajudou muito em alguns momentos, quando a gente não conseguia. Até durante a entrevista, ela me ajudou muito, porque daí a gente fica nervosa. Sim. Mas, por conta da outra língua, porque eu tinha certeza do que eu queria falar para eles, e o que eu queria mostrar. Então, é mais a questão da... Havia aquele receio de ser compreendida nesse caso. E, na final, a gente também teve uma prova de oratória, porém, você deveria passar uma mensagem às pessoas. Então, eu consegui elaborar a minha mensagem com antecedência, em outra língua, para me falar bem claro, que todos conseguissem me compreender. Quantas pessoas concorriam a esse título com você? Então, esse título, ele é um concurso ainda que está na quinta edição. Então, é um concurso que ainda está ficando conhecido. Eram sete candidatas, porém, só quatro compareceram. Ah, que você falou da questão do deslocamento. Isso. Algumas candidatas não conseguiram visto para entrar em... O Brasil não precisa de visto para entrar na República Dominicana, mas alguns países precisam. Então, algumas candidatas não puderam comparecer por conta disso. Na minha categoria, era eu e mais três candidatas. Eram os em quatro. E o concurso, no geral, envolvia outras categorias? Sim, envolvia a categoria Miss, que também foi uma representante brasileira, a qual tirou a segunda colocação. Então, o Brasil foi muito bem representado. E a categoria Miss, que é acima de 29 anos. E agora, Thalia, após toda essa trajetória, quais são os planos futuros que você tem? Então, até maio do ano que vem, que maio eu retorno à República Dominicana, passar a faixa, né? A próxima, a minha sucessora. Eu ficarei somente com esse título. Eu não posso participar de outros concursos. Eu acredito que o futuro a Deus pertence. Eu não sei se futuramente eu vou continuar. Mas eu gosto. Eu falei que talvez se eu não esteja nas passarelas, eu quero estar como júri, quero sempre estar nesse mundo. Nesse mundo. Agora, vou casar. Então, tem muitos concursos que aceitam mulheres casadas. Tem alguns que não aceitam. Então, eu acredito que eu vou dar um tempo dos concursos. Esses são os meus planos. A gente não sabe os planos de Deus. E daqui a alguns anos, eu volto em uma categoria Miss, uma categoria acima dos 30 anos. Não sei o que me reserva. Eu consegui ir muito longe, porque quem me conhece, eu nasci e me criei no interior do Foz Jordão. E até falo para algumas meninas que falam, mas eu sou de cidade pequena, eu não sou conhecida, eu não tenho seguidor. Eu também não tenho seguidor, eu vim do interior e eu fui muito longe. Então, isso não é desculpa, isso não é nada para onde a gente quer chegar. Falando nessa questão de seguidor, você recebe convites para trabalhar como digital influencer? Já pensou nisso também? Fazer alguns trabalhos com lojas, enfim, com algum tipo de empreendimento? Ou você acha que isso, no momento, não caberia para você fazer? É, por conta da minha profissão como dentista, fica um pouco apertado os meus horários. Então, eu já recebi alguns convites. O que eu consigo fazer, o que eu consigo atender as pessoas, eu acabo fechando. Mas algo que exige um tempo maior, eu acabo... A gente sabe que exige uma dedicação ali diária, quase que. Então, fica realmente mais complicado um pouco. Então, nós estamos aí conhecendo um pouco da história da Thalia, enquanto Miss representando o Brasil, que trouxe esse título para o nosso querido Brasil. Miss, como ela mesma citou, de uma cidade pequena que veio se destacando regionalmente, nacionalmente, mundialmente, que, com certeza, traz muito orgulho para todas as nossas cidades e para nós, enquanto mulheres, tenho certeza que é uma grande representatividade. Também estamos aqui com o João Márcio falando sobre o concurso Miss Candói, que vai acontecer neste ano de 2022, no dia 10 de dezembro. Então, nós vamos mais uma vez para um intervalo, para voltarmos com o fechamento da nossa programação de hoje e agradecermos mais uma vez aos nossos participantes, aos nossos convidados e a todos que estão conosco. Nós voltamos num instante. Amigos da live do ManguMedia, a JP Mundial nos enche de orgulho. É a marca de jeans das fábricas mangueirenses, da Mundial Confecções e da Crisma Confecções. É isso mesmo. É mão de obra mangueirense, produzindo peças jeans de qualidade, que vão aqui de Mangueirinha para vários estados de todo o Brasil. Muito vendida lá na Feirinha do Brás, na Feirinha da Madrugada, lá em São Paulo, como todo mundo conhece. Então, JP Mundial é para você que quer jeans masculino, jeans feminino, tanto calças quanto shorts. É isso mesmo. Peças fabricadas aqui na nossa cidade, repito, espalhadas para todo o Brasil. JP Mundial. Tenha você, lojista, aí na sua loja. Um buffet completo de pratos quentes e frios, com cardápio variado, e aquele delicioso churrasco, você encontra no restaurante e churrascaria do Visoto. Buffet livre por quilo e espetáculo.